Alô, alô Alô, alô Alô, Celinha Alô, a Maria criou É eu, como quem? A mais bonita de todas as suas amigas Eu Viu? Tô ligando pra falar uma coisa pra você Mas não vai ficar triste, magoada, viu? Sabe quem passou em casa ontem? A beleza É E ela mandou dizer pra você que esse ano ela não vai colar em você Ela vai ficar só em mim É Vai pra puta que pariu você também Alô 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 Desligou Ficou nervosa Também fez Três esquisitas Vaca, égua Tudo ela é Feia, gorda Vai se lascar Se lascar